Olá meus amores, eu sou Josélia do canal Joartes Rosas. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas belezuras aqui pessoal, olha que rosa mais linda, que rosa mais fofa. Se você já gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comentem, beleza? Meninas, para vocês que toda vez que eu posto vídeo aí, que eu posto meus vídeos, vocês comentam, beijo grande, abraço, não respondi todo mundo ainda, mas devagarzinho eu vou responder, tá bom? Beijo e bora para a aulinha. Para a gente fazer essa rosa, olha só como ela ficou bem natural, olha essas folhinhas gente, parecendo folhinhas de rosa mesmo, ó, aquelas enroladinhas, tá vendo? É tudo sem frisador, ó, dá para fazer tranquilo uma rosa maravilhosa igual esta, olha só. Essa aqui é rosa fechada, tá? Ela não tá abertona, então ela tá bem fechadinha, tá vendo? Vamos lá, eu fiz dessa cor, vocês podem estar fazendo vermelha, que vai ficar maravilhosa, tá? Dia dos namorados, mas esse lilás aqui também tá lindo. Você vai pegar aí dois tons de cores, tá o mais claro para fora ou tanto faz, o mais claro para dentro e o mais escuro para fora, você vai escolher, tá? Então vamos fazer o seguinte, pessoal, para a gente fazer essa rosinha, eu usei 12 do mais escuro que vai ser por dentro e 5 do mais claro que vai ser por fora, tá? Todas elas do mesmo tamanho, 8 por 8, isso aqui eu já ensinei vocês a fazer, não tem erro, né? Nós vamos fazer uma sépala também, pessoal, bem facinho, já ensinei vocês a fazer aí, ó. Você pega um quadradinho, gente, não precisa ser muito grande, tá? 8 por 8 tá bom, 10 por 10 tá bom, aí vai depender de vocês. Deixa eu achar minha tesoura aqui, já mostro. Você pega um quadradinho, ó, dobra, já ensinei vocês a fazer várias vezes essa sépala, pessoal, é bem facinho, ó. Vem daqui, sobe, ó, dobra ela desta forma assim, ó. E depois isso aqui, tá? Olha só, aqui, pessoal, você pode estar fazendo diferente também a pontinha, ó, vem daqui, aí faz isso assim, ó, tá vendo? Para ficar um pouquinho diferente das outras, tá? Mas isso é opcional. Aí depois, pessoal, fez essa pontinha, vou fazer aqui, ó, cortezinho. Cortezinho para folhinha, pessoal, vou usar também esse EVA aqui, ó, verde cítrico, tá? Você vai só fazer uma folhinha assim, gente, não tem erro, é bem facinho, ó. Cortou com pontinha dos dois lados, beleza? Só isso aqui é a folhinha. Agora, nós vamos fazer na lateral a mesma coisa ali, ó. Você vai deixar as pontinhas aqui sobrando. Agora, nós vamos pintar a flor, gente, não precisa pintar, tá? Só se o seu EVA foi muito feio a cor, foi aqueles que estão bem... Olha, o meu é um lilás claro que tá bonito e o lilás escuro tá bem lindo também. Então, não tem necessidade de eu pintar, tá bom? Mas se você quiser dar um tom a mais aí, não se preocupe, se for lilás também. Agora, isso aqui nós vamos pintar, beleza? Pessoal, aqui, ó. Para mim, usar nessa folhinha, para ficar aquele tom bem natural, gente, olha como ficou lindo, ó. Tonzinho bem natural, tá? Olha só, dá para ver bem, né? Eu usei aqui, ó, o verde pistache, tá? Verde pistache, ó. É só passar o verde pistache dos dois lados, tá? O tom, como já muda. Gente, Jo, eu não tenho verde pistache. Usa o seu verde oliva. Só que o verde oliva, ele vai dar uma escurecida a mais, tá? Ele é um pouquinho mais escuro que o verde pistache. Mas dá também o verde oliva. Olha só que como que ficou esse tom lindo. Agora, pessoal, eu peguei o sépia. Você vai pegar o sépia, tá? E vai vir aqui nas beiradinhas, ó. Só nas beiradinhas dela, ó. Escurecendo, desta forma assim, tá vendo? Passa bem direitinho. Eu peguei muita tinta, mas eu vou passar aqui e mostrar para vocês como fica. Depois você tira, tá? O excesso. Mas você tem que deixar escuro as pontinhas aí. Ó, como ficou escurinha. Tá vendo? Então, esse tom, gente, vai ficar super natural, tá? A folhinha dos dois lados, porém, tá? Ó, aqui também na beiradinha eu escuro. Não esqueça disso. Escurecer as beiradinhas delas. Pontinhas, aquelas fiapinhas que vai ficar mais escuras. Que vai dar um tom legal na sua folha. Vai ficar linda. Bem natural, tá? Agora, eu vou modelar e montar. Pessoal, olha aqui. Uma dica importante para vocês. Eu vou modelar essas folhas. Jô, essa folha, ela é muito pequenininha, né? Deixa eu encontrar a folha aqui que eu pintei. Ela é muito pequenininha. Porém, pessoal, na hora de você pintar, de você colocar o seu araminho, Olha, esse aqui já vem com o encapado, tá? Na hora de você colocar o seu araminho, Pega aqui, ó, a tinta E passa aqui no arame antes de colar. Mas por quê, Jô? Para ela ficar firme, pessoal. Para ficar firme assim, ó, não sair. Tá vendo? Ó, ele não vai sair tão fácil daqui. Se você não pintar seu arame para colagem, Ele, qualquer coisa, pessoal, Que você puxar aqui, ele solta da folha, tá bom? Então, é? Segura essa dica aí E já cola aí na sua folha, beleza? Pessoal, para a gente modelar, ó, As duas primeiras naquele esquema Que eu sempre ensino vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver que eu não... São duas assim, você vai esquentar. Vai fazer isso. E vai virar as pontinhas para dentro. São duas dessas, tá? As duas da ponta, pessoal. As duas primeiras, tá bom? Agora o restante, pessoal, Desta cor aqui, ó, Da cor mais escura que vai ser a de dentro. Você vai só esquentar ela toda E vai fazer isso aqui, ó, Na parte de baixo. A parte de cima você não mexe, tá? Ela tem que continuar assim, ó, lisinha. Porque ela tem que dar a impressão Que a pétala está toda fechadinha, assim, Dentro da flor, tá? Agora, para as cinco outras Que são um outro tom mais claro, pessoal, É só fazer isso aqui, ó. Esquentou. Passa a mão aqui dentro, ó. Faz um vinco aqui dentro. Esse aqui é bem fininho, esse EVA, gente. Então, fica bem legal para modelar, ó. Gira aqui do lado, tá vendo? Dá uma outra esquentadinha aqui na parte de cima, Gira aqui para baixo, ó. Fazendo ela ficar com essas pontinhas enroladas, tá? Não precisa ser aquela pontona toda, não. Ó, viu? Em três lugares eu enrolei. Aqui, aqui, aqui. Beleza? Então, essas são as cinco últimas, né? Então, não tem erro. Ó, folhinha, pessoal. Olha, eu já colei aqui, ó. Tá coladinha. Só você vir aqui, ó. Esquentar. Dá uma jogadinha para baixo, Como se ela estivesse meio fechadinha, ó. Aquelas são folhinhas pequenas, Então, ela fica bem parecidinha com folha, ó. Dá um movimentozinho aqui do lado. Tá vendo? Ó como ela fica. Seifrizador, fica fofa. Agora, gente, aqui, ó. Para esse aqui, que é a sépala. Só esquentar. Eu gosto dela assim, bem bagunçadinha, ó. Vai depender de como você gosta. Eu acho que assim fica bem mais natural, tá? Olha só. Então, vamos montar a nossa rosinha. Agora, gente. Ó, eu fiz tipo aqui uma coxinha de papel alumínio, tá? Eu vou pegar aqueles dois que eu fiz, ó. Que parece um chapéuzinho. Esse aqui tá meio torto, mas dá para ver, ó. Você vai colocar ele aqui em cima, pessoal. Passa cola. Embaixo. E... Gente, não põe com essa pontinha lá em cima, Não, para ela não ficar aparecendo. Tem que pôr só o EVA lá em cima, tá? E você dobra aqui. E passa. Deixa eu passar cola aqui, que não tem cola aqui. Ó. Passa cola e dobra. Segura. O que tá lá em cima, gente, é o EVA. Purinho, ó. Aqui embaixo, daqui para baixo, que tá a ponta do... Do papel alumínio. Essa cola não tá legal, gente. Tá demorando um pouquinho para colar. Por isso que eu passo tinta, pessoal. Eu gosto de passar tinta, porque com a tinta não tem erro. Cola rapidão. Tá? Agora eu vou pegar essa segunda, pessoal. De frente com a primeira, ó. Viu? Fazer o nosso centrinho. Passa cola aqui nas laterais. E abraça. Abraça. Tá vendo que tá sobrando aqui, ó? Sobrando não. Tá sobrando papel alumínio. Não tem problema, tá? Deixa assim mesmo. Segura. Já abraçou, né? Então, bora lá. Vamos usar todas essas daqui. Que são... Ó. Vamos para a outra. Agora, pessoal. O segredo é só aqui, tá? Nesta parte você deixa aberta. E nesta parte aqui você passa cola, tá bom? Primeira. Tá? Esse lado aberto. Esse lado fechado. Segunda. Você vai deixar mais ou menos um dedo aqui para entrar com a segunda, ó. Agora, esta segunda já é cola dos dois lados, tá? Para cá. E para cá. Dá uma olhadinha na altura. Não pode ficar uma pétala muito alta mais que a outra, tá bom? Agora, a terceira. Terceira, mesma forma, gente. Um dedo aqui, mais ou menos. Tá? Até mais um pouquinho. Não tem problema. Sempre aberto aqui, tá? Agora, uma mais uma aqui, que é a quarta. Passando cola no mesmo lugar. E vamos para a última, que é a quinta, gente. Tá vendo? Tá uma em cima da outra. Vamos para a última, que é a quinta aqui. Nesta quinta, pessoal. Mesmo jeito a cola, ó. Colou aqui, colou aqui. Agora, você vem com esta aqui por cima, tá? Ó. Ela vai ficar desta forma assim. Agora, você pode passar cola aqui, já deste lado aqui, onde você não tinha passado. Na sua última, gente. Na sua última pétala, tá? Agora, eu vou fazer mais uma carreira dessa, tá? São cinco. Tá faltando uma aqui. Vou ajeitar aqui. Já continuamos. Minhais cinco aqui, pessoal. Agora, eu vou começar de novo, tá? Você pode só vir no intercalamento aqui. A primeira é da mesma forma que eu ensinei, pessoal. Cola aqui e aqui. Deixa um ladinho aberto, tá? Ó. Intercalando aqui, tá? Ó. Colocou a pétala, deixa essa parte aberta, porque ela é a primeira. Agora, a gente vem com a segunda. Eu vou pregar aqui até a quarta, ó. Segunda, terceira, entrando um dedo, ó. Quarta. Aí, na última, eu mostro pra vocês. Aqui, pessoal, já faltando só essa aqui pra colar aqui, tá? Ó. É um dedo aqui. Passa a cola aqui, ó. Dos dois lados. Abre essa última que você colocou primeiro, que agora ela é a última, tá? Ó. Passa a cola aqui nela. E joga pra frente. Então, ela vai ficar desta forma assim, ó. Bem fechadinha, tá? Gente, eu tenho certeza que vermelho isso aqui vai ficar perfeito também. Agora, nós vamos começar a colar essa aqui, ó. É a mesma forma, não tem erro. Beleza? Vamos colar, gente, um pouquinho pra baixo, ó. Ela enrolou, ela ficou um pouquinho menor. Então, ela tem que ficar aqui, mais ou menos, tá? Como se ela fosse só a partezinha de fora da flor. Mas, assim, o botão maior e aqui menor. Parte de dentro fechado, tá? Da mesma forma, gente, ó. Passando cola aqui na primeira. Intercala aqui, ó. Tá? Deixa essa partezinha aberta. Vamos pra segunda. Mesma coisa aqui, ó. Pessoal, entrando aqui um pouquinho. Você já vai passar cola aqui, aqui, tá? Ó. Entrando um pouquinho. Gente, não se esqueça, é mais pra baixo. Eu tinha colocado um pouquinho mais pra cima. Eu tinha esquecido do detalhe, que é mais pra baixo, tá? Essa flor aqui, essa rosa, eu vi no Pinterest. Maravilhosa a cor dela. Eu gostei muito. Modelinho dela, sim. Achei muito interessante esses dois tons. Três. Ó, quatro. Como eu fiz a minha... Ó, gente, quatro. Vai faltar só a última, tá? Segura aí pra colar. E a quinta aqui, entrando um pouquinho aqui dentro da outra, tá? Vou terminar aqui a quinta. Deixa ela fofinha assim mesmo, gente. Ó, deixa eu puxar ela mais um pouquinho aqui. Terminou de colar essa, vamos pra última. Cola no mesmo lugar, ó. Sem erro, né? Ó. Sobe essa pra cima, que você colou primeiro, pra depois passar um pouquinho de cola aqui embaixo, colar ela em cima da outra, tá? Primeiro você segura e espera colar. Então, vai ficar desta forma assim a nossa rosinha. Olha que fofa, gente. Se quiser continuar, pessoal, olha aqui, ó. Mais pra baixo. Olha que lindo que vai ficar também com mais uma carreira, ó. Só vai depender de vocês aí, como vocês querem, tá? A minha eu acho que tá ótimo esse tamanho aqui. A parte de baixo a gente consegue consertar, ó. Vai colando o que ficou solto, ó. Se tiver que cortar, você corta, pessoal. Se não precisar, não precisa cortar também. Pode só colar, viu? Agora, vamos fazer os acabamentos dela aqui. Pega um pedacinho de arame, gente, ó. Arame 18, vem aqui, ó. Faz um buraquinho lá, onde você vai introduzir o seu arame. Lá no seu papel alumínio, ó. Passa cola aqui no arame antes de colocar. E deixa ele aí, tá? Agora você vem com a sua sépala. Essa ficou bem pequenininha, pessoal. Aí depende de vocês, o tamanho, o gosto que cada um queira, tá? Ó. Tá pequena, mas a flor também é pequena. Ficou ótimo. Gente, essa sépala, essas folhinhas são bem naturais. Fica bem lindo mesmo, tá? Se você já gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal, beleza? Tem muita novidade. Tem muita coisa linda aí no canal também, já pra vocês. Ó, eu vou passar um pedacinho aqui da fita floral. Vou colocar o meu palitinho, que eu gosto do palitinho, gente. Por quê? Porque se a gente for fazer arranjo, esse palitinho tá da hora já, né? Agora, pessoal, as folhinhas, ó. As folhinhas é bem facinho. Pega aí as suas folhinhas, faz seus galhinhos, ó. Uma folhinha menor em cima, as maiores embaixo. Vou fazer galhinhos. Vem com a sua fita floral, junta tudo, ó. Gente, olha como ficou legal essas folhinhas. Simplesinha, bonitinha, ó. Super da hora. Bora lá enrolar. Vou fazer outro araminho aqui, ó. Pegar mais essas daqui, que tá sobrando. E junta tudo, gente. E faz um só, tá? Deixa eu pegar outra fita. Faz um só, vamos lá, juntar lá no nosso galhinho de... Beleza? Já juntou? Vem aqui e coloca aqui, ó. Passou aqui em cima, pessoal? Ó, estourou a fita. Vai um, dois, três, quatro. Em cima da mesma. Que é pra ela não fazer... Ficar soltando depois, tá? Ó, mais um. Começou aqui em cima? Um, dois, três, quatro. No mesmo lugar. Depois que começa a descer, tá? Isso aí pra você ver. Dá tanto a ponta que quebrou, como a ponta que tá... Que você vai começar a enrolar. Beleza? Olha só, gente. Como ficou nossa rosinha. Pode pôr mais galho também, se você quiser, tá? Olha só. Ficou bem legal, né? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Beijo a todos vocês. Até a próxima.